E aí galera da Paz na Beleza, tá aí o Cadetinho chegou, faz alguns dias não deu tempo pra gravar né Eu vou fazer um vídeo rápido aqui só pra passar um feedback pra vocês Então, melhor do que eu esperava né, como eu disse é um Cadet 97 GL 2.0 tá Ele tá com a injeção, 4 bicos, ele usa a bomba do GTI de 8 bar de pressão, os bicos do Vectra GSI O módulo meio que, foi meio cheio do módulo né, foi dado uma melhorada no módulo E usa o coletor de admissão do, ele tá usando o coletor de admissão do Astra 2.0 Ele tá dando aí na base de entre 118 e 125 cavalos, original, não tem nada no básico Dando 18.2 kg de torque Ele leva em 0 a 100, ele faz uns, eu acredito que deve fazer uns 9, 9, 8, 8, 8, 6, 9 Ele é bem agressivo mesmo Beleza Mas aí galera, esses são o que aconteceu com o Cadetinho né, ele passou quase dois meses lá no preparador Ele veio melhor do que eu esperava né, ele tá aí com a sua, bom ele usa como eu falei, ele usa um coletor de admissão do Astra 2.0 Uma TBI de 50 em 1, 50, 51 milímetros Uma TBI de bom tamanho né, bicos do Vectra GSI, bomba do Gol GTI 1 e um acerto na injeção né Ele tá dando aí, ele dava 110 cavalos, antes ele tá dando entre 118 e 125 Ele tá dando 18, se eu não me engano 18.2, 6 kg de torque Ele canta pneu até de terceira, você joga a primeira ele canta, segunda ele joga, terceira ele rabeia Ele é 0 a 100, deve tá fazendo entre 6, 9 no máximo Ele é muito rápido, ele é muito arisco, muito arisco mesmo ele é Ele, acho que é o Cadetinho mais rápido que eu tive, mais original né Porque o acerto tá melhor do que um Cadetinho que eu tinha Eu tive um outro GL, um GLS Comparado a esse é bem mais manco Esse aqui realmente cara, deu uma diferença Ele, ó, é o Cadetinho mais rápido que eu andei Sem tá com turbo, sem tá com preparação né Ele tá assim, só a injeção mesmo melhorada né E essa injeção não foi nem 100% melhorada né Não tem nem chip de potência Ele tá dando seus 215 de final Bem rápido mesmo Ele é violento, ele, olha, eu até me empolgo com ele Fico bem empolgado com ele Eu saí ali, tava correndo com o estilo, o estilo contou e tentou puxar Saiu quase igual, o Cadetinho tá saindo na frente e depois sumiu Gatinho a quinta e sumiu O Cadetinho não apareceu mais Pô, quer dizer, o estilo não me viu mais Muito rápido, muito arisco É o Cadetinho assim, nessa configuração mais rápido que eu já andei Sem tá com turbo compressor Beleza galera, valeu